Agora é o seguinte, eu amei a ideia de hoje. A ideia pra gente fazer e vender. É uma ideia nova, nem todo mundo conhece, mas é muito legal. E quem vai ensinar é a Larissa Zorzela. A gente vai preparar um café da manhã de pote. É isso mesmo. Vamos ver aqui, Lari! Como vai você? Saudades, tudo bem? Oi, Cláudia! Boa tarde, tudo bem, gente? Boa tarde, tudo jóia! Eu não conhecia essa ideia de café da manhã no pote. Verdade? Verdade. Então, na verdade, verdade na verdade, né? Essa é uma ideia que se chama overnight show, que seria aveia dormida. Então, o conceito seria você preparar esse café da manhã de um dia pro outro, porque é o tempo que vai hidratar a aveia e a chia que a gente vai colocar no leite ou no iogurte. Assim, você tem uma opção saudável, então você pode preparar logo à noite, antes de dormir. E aí, depois, na hora que você acordar, já tá pronto uma opção de café da manhã ou mesmo um lanchinho da tarde, leve, nutritivo e muito facinho de fazer. Amei a dica, porque eu tô vendo que tem tudo aí que eu como no café da manhã e que eu adoro. Quer ver só? Vamos começar. Vamos lá. Mas, Lari, eu tenho uma dúvida. Pra quem quiser fazer pra vender, faz de um dia pro outro, deixa na geladeira, tem que vender naquele mesmo dia, né? É, o ideal é consumir, Cláudia, assim, por uns dois dias, por conta das frutas. Mas, principalmente, quando for frutas que soltam mais água, né? Então, pra não correr o risco aí de estragar mesmo o alimento. Então, por exemplo, a uva, eu separei aqui pra fazer com aquela uva sem sementes, né? Então, ela acaba protegendo mais, então a gente não tem esse... Agora, o morango, por exemplo, a partir do momento que você corta ele, ele já fica uma fruta muito mais sensível. Então, o ideal é consumir até uns dois dias na geladeira. Então, faz de um dia pro outro, até dois dias consumindo, não tem problema. Vai estar com um alimento aí fresquinho. Tá bom. Então, vamos lá, porque a gente quer aprender. Pode começar. É bem simples, ó. Até eu já deixei pronto aqui essas duas opções. Então, eu já fiz mais tarde, que é com morango e eu finalizei aqui com castanha de amêndoas. E esse outro de uva verde, eu finalizei com granola também. Ele já tá até geladinho. O ideal é você sempre montar num potinho com tampa, porque aí ele mantém bem protegido na geladeira, né? Então, você deixa tampadinho assim pra poder utilizar. Eu coloquei algumas frutas aqui como sugestão. Então, assim, dá pra fazer com banana, dá pra fazer com maçã, dá pra fazer com goiaba, dá pra fazer com manga. Dá pra fazer com a fruta que quiser. Assim, a gente pode variar. Tô vendo o seu marido na sombra da geladeira. Olha lá. Tá de blusa verde ou azul, de bermuda. Tô vendo tudo. É isso mesmo. O câmera meia aqui fala trabalho voluntário, viu, marido? Alá? Muito obrigada. Como é que ele chama, Lari? Fábio. Fábio, obrigada. Tá sendo o nosso câmera hoje pra acompanhar aí o trabalho da Larissa Zorzela. Coisa boa. É isso aí. Vamos lá, então. Deixa eu só te perguntar uma coisa antes de você começar a montagem. Esses potinhos a gente consegue comprar, assim, em algum lugar, já esterilizados, quer dizer, esterilizados não. Mas já limpinhos a gente tem que reaproveitar? Então, esses que eu tenho aqui são todos reaproveitados. Aqueles que a gente compra de geleia, sabe? Que é pote que sempre tem algum ingrediente, alguma coisa que a gente compra já industrializado. Mas pra quem quer fazer pra vender, existem muitas lojas online, inclusive, se você procurar, assim, como pote de vidro com tampa, encontra com preço super bom, de vários tamanhos. Então, por exemplo, esse aqui, ele tem mais ou menos 200ml. Esse aqui já é um pote maior de 500ml. Então, dá pra fazer uma versão grande também. Tudo depende aí da sua fome e da quantidade que você quer ingerir aí nas refeições, né? Mas é facinho pra encontrar e com preço super legal. Então, acho que vale a pena. Você tá em que cidade, Lari? Eu tô em Jundiaí. Quero mandar um beijo pra todo mundo aqui de Jundiaí, da minha cidade. Beijo. Beijo pra turma de Jundiaí. E ao redor também, né? Valinhos, Vinhedo, Oveira, Campinas. Beijão pra todo mundo. É isso mesmo. Então, pode começar. Vai, Zé, que eu pulei, vixi, tudo pertinho. Bom, o processo é muito simples, tá, gente? Então, eu vou fazer aqui primeiro o menorzinho. Esse vidro, ele tem 200ml. Então, essa quantidade de ingredientes que eu tô sugerindo é pra preparar num vidro de 200ml. Se for um vidro maior, a gente pode dobrar ou triplicar aí a quantidade dos ingredientes. Então, primeiro ponto. Eu vou usar iogurte. Esse iogurte, inclusive, é um iogurte que eu faço aqui em casa. Iogurte caseiro. É super simples de fazer. Qualquer hora a gente pode fazer. Joia. E aí, mas você pode usar um leite vegetal, um leite de origem animal, pode ser o leite que quiser ou o iogurte. Eu acho que com o iogurte fica bem saboroso. Então, eu vou colocar meia xícara aqui de chá, de iogurte. Sem derrubar de preferência, né? Deixa eu pegar aqui. Eu tô com dó do seu marido, porque, olha, os meninos aqui estão com inveja, os câmeras, porque ele não treme o celular. Vocês estão percebendo, né? Só que ele tá ali, ó, segurando assim, com o braço que já deve tá doendo, paradinho. Que beleza. Tá com o braço que já deve ser doendo, certeza. Depois você faz massagem nele, hein, Lari? Vou fazer, vou cuidar dele direitinho. Tá bom. Bota aqui de pertinho, ó. Então, aqui eu coloquei o iogurte. E nós vamos colocar, eu gosto de usar a aveia em flocos, mas pode ser a farinha de aveia ou pode ser aquela farinha de... Aquela aveia que não é tão em flocos, né? Um pouquinho mais. Então, eu vou pôr duas colheres de estopa de aveia. Aqui. E uma colher de sopa de chia. Esse processo, na verdade, de deixar do dia pra noite, ele é importante, porque vai hidratar tanto a aveia quanto a chia. A chia, ela fica parecendo uma gelatininha quando ela hidrata. E aí, isso vai fazer com que aumente a nossa saciedade na hora de comer. Então, esse processo de deixar aí um tempo, né, hidratando, é justamente por isso. Ela vai ganhar consistência, vai ficar gelatinosa e vai fazer com que a gente não sinta muita fome depois que consumir. Então, eu mexo, ó, simples assim, muito facinho. Essa versão, eu vou fazer agora de uva. Então, já deixei higienizada. Acho que as frutas é sempre importante higienizar. Eu gosto de deixar de molho no hipoclorito, né? Então, você deixa de molho, deixa ela secar. Tá vendo? A minha uva, ela tá bem sequinha, pra não ter contato de água agora que a gente coloca no potinho. Então, eu vou colocar aqui as uvas. Você pode fazer um mix de frutas também, se quiser. Colocar outras frutas, misturar. É bom dar uma apertadinha também, pra ir colocando uma quantidade maior, né? E aí, você pode finalizar. Eu separei algumas castanhas que eu gosto. Então, tem amêndoas, castanhas de caju, nozes e a granola. Mas eu sugiro que, por exemplo, a gente faz essa etapa. Então, eu vou tampar o meu vidrinho e vou levar pra geladeira. No dia que eu for consumir, aí você finaliza com a castanha, pra que ela fique crocante. E eu gosto também, inclusive, de colocar, finalizar com o mel. Porque o único doce que tem aqui é da fruta. E dependendo da fruta, por exemplo, o morango é mais cítrico, então ele não é muito doce, né? Então, a manga, por exemplo, que já é mais docinha, às vezes você não precisa finalizar com o mel. Mas eu, particularmente, gosto do mel, gosto dos benefícios do mel. Então, o mel aqui em casa não falta. Então, eu sempre gosto, ó, na hora de consumir, jogar o melzinho por aqui. Que eu acho que dá todo um toque especial. E a gente coloca a castanha por último, na hora de consumir, pra ela ficar crocante. Aí você tem aquela combinação, né? Do cremoso do iogurte com a aveia e a chia. A maciez da fruta e o crocante da castanha. Acho que dá pra gente fazer uma versão... Vou fazer uma versão maior, Zona, porque aí a gente meca com as frutas. Então, ó, vou pôr aqui o iogurte. Como esse vidro é grande, eu vou pôr duas xícaras e meia de iogurte. Uhum. Aí... Nossa, só de olhar tá me dando uma vontade tão lindo que fica, né? Ah, eu gosto também. Eu tomo de café da manhã, eu sempre falo pras meninas. Eu faço meu iogurte em casa, mas eu agora faço o iogurte que ele fica mais grosso. Fica aquele grego, sabe, Lari? Ai, sei. É uma delícia, né? Ele fica bem firmão. Eu sempre uso a iogurteira da Top Term, daqui a pouco eu vou falar dela pra vocês. Mas aí ele fica tão bom, porque fica até parecendo uma sobremesa. Fica uma delícia. Fica mesmo. E ele fica naquela consistência bem gostosa, né? É. Eu também gosto bastante. Pra fazer o overnight, eu acho que o iogurte mais liquidozinho é melhor, porque como a gente precisa que hidrate aqui a aveia e a chia, depois ele ganha corpo. No dia seguinte, fica bem firminho. Se a gente tiver um iogurte mais consistente, aí ele vai ficar mais firmão ainda. Então, ó, vou colocar aqui primeiro a uva, porque é uma fruta mais pesada, né? O morango é mais sensível. Então vamos colocar as uvas. Olha, vamos render essa semana, hein, Fábio? Vai ter um monte de café da manhã aqui. Ó, vamos acomodar as uvas. Ixi, derribeu aqui. E aí, mais um pouquinho. Eu gosto com bastante fruta. E os morangos. O morango também fica muito bonito. Dá vontade de comer. A gente acorda de manhã e já tá com tudo pronto. Mas um lanchinho da tarde também é um sucesso, viu? Ó, vou pôr granola nessa. Nessa versão. Você pode pôr granola. E pode até pôr uma castaninha junto, ó. Vamos colocar nozes. E aí tem uma versão de um pote. Esse pote aqui tem 500 ml. Então dá até pra dividir. Se for pra consumir em casa, você pode dividir. Comer, por exemplo, metade no café da manhã e metade no lanche da tarde. Ou pode fazer os potinhos menores também. E se for vender, eu sugiro fazer versões que a pessoa consuma imediatamente, né? Então faria um vidro de 250, 200 ml. Mas é simples assim pra fazer, Cláudio. Então você já tem aí, tampa bem. Deixa na geladeira de um dia pro outro. A hora que você acordar, vai estar com o seu café da manhã prontinho, saudável. Com baixa caloria e cheia de nutrientes. Ah, que delícia. Amei, Lari. Muito obrigada. Vou passar os contatos da Lari pra você. Gente, ela hoje ensinou uma dica de fácil venda. Mas essa menina é tão talentosa. Ela tem tanta receita boa. Entra lá em todas as redes. Amante do Fogão. YouTube, Facebook e Instagram. Amante do Fogão, você encontra a Lari Zorzela.